Bom, rapaziada, hoje nós vamos subir o Morro do Corcovado rumo ao Cristo Redentor. Então a gente está negociando aqui, tentando entender. Ou você pode subir com as vans, que são em média, eles falam R$ 60,00 por pessoa, que você só sobe de van ou com o trenzinho oficial aqui do Corcovado, que é o trem deles. O trem eu mostrei para vocês no take anterior, acho que é R$ 97,00. Só que, aqui você paga, ali está incluso também o Cristo Redentor. Então aqui você vai pagar a van e mais R$ 50,00, que hoje é sexta do ingresso. Lá está incluso, então a gente está fazendo conta aqui para saber se vale a pena pagar os R$ 97,00 e subir com o trenzinho, que está dando uma hora e meia, você sobe com o trenzinho dele, como se fosse um bondinho, ou se pega a van. Não existe outra forma, a não ser que seja a pé. Então você chega de Uber aqui, no Cosme Velho, todo esse aparato aqui, essa praça, é onde saem as vans, tudo direitinho. Então nós estamos decidindo de que forma a gente vai. Então, passando nas informações, acabou de sair uma van ali. Então, vamos embora, vamos ver o que a gente vai decidir. Se vai pegar a van, que vai sair, acho que a gente negou por uns R$ 35,00. Mais para pagar R$ 50,00, saiu R$ 85,00. Por R$ 97,00 ali, eu vou no oficial. Vamos ver, vamos decidir. Mas vamos embora, subir rumo ao Corco Obato. Bom, pessoal, maior confusão aqui, mas já estabelecemos. Fechamos uma van, estamos em 13 pessoas, por R$ 450,00. Então, arredondando, vai sair R$ 35,00 por pessoa, para a gente poder subir. Chegando lá, pelo que eu vi, o ingresso, né, para você ter o acesso e subir o Cristo Redentor, né, para ir, a gente vai até o Corco Obato, chega lá, sobe para o Cristo Redentor. Está em média R$ 55,00. Mas tem estudante, tem criança, meia, enfim. Então, negociamos aqui e vamos subir de van e mostrar para vocês agora o Cristo Redentor. Vamos embora. Bom, pessoal, entramos na van, botamos a van aqui, só a gente. Agora vamos subir o bordo do outro lado para ir no Cristo Redentor. Chegando lá, mostra a bilheteria, a gente tem os preços tudo certinho para comprar o ingresso para sim ir lá e ver o Cristo, ver a vista maravilhosa aqui do Rio de Janeiro. Vamos embora. É nóis. É amanhã, talvez, em Maracanã, assistir jogo de futebol. Bom, pessoal, então essa foi a van que a gente veio, tá? Então, pagamos R$ 450,00, tem 13 pessoas. Ó, aqui são os ingressos. Então, baixa temporada, vamos dizer aí. R$ 56,50 seria o meu, alta temporada, R$ 81,50. Eu creio que a gente está em baixa. Criança de 5 a 11 anos paga R$ 26,00 e idoso paga R$ 13,00, beleza? Então, aqui já chegamos no, teoricamente, no Corcovado, né? Que é o Morro do Corcovado. E agora a gente vai comprar os ingressos para ir no Cristo Redentor. Que são esses os preços aí que a gente mostrou para vocês. Depois, ó, a gente está com uma pulseira aqui do cara da van. A gente liga para ele, para ele vir buscar a gente, beleza? Então, vamos comprar o ingresso agora. É, pessoal, então aqui tudo, é o deck aí, deve ter uma vista ali. Nós vamos comprar agora o ingresso e mostrar para vocês o quanto a gente vai pagar aqui. Vamos entrar aqui. É, pessoal, os preços são esses mesmo. Então, nós vamos pagar R$ 56,50, as crianças R$ 26,00 e 12,13 reais. Está aqui a bilheteria. Então, vamos comprar, passar no cartão de crédito. Bom, rapaziada, comprei aqui, eu comprei quatro adultos, né? Quatro ingressos e uma criança, que é a minha família. Eu estou com os meus três filhos e a minha esposa. Então, estão uns cinco pessoas, fora outro, mas o que eu comprei. Agora, a gente vai seguir. Nós vamos seguir aqui, ó. O Corcovado faz parte do Parque Nacional da Tijuca. Ó, o próximo grupo vai sair a uma e meia. Uma e meia? Ixi, mano. Tá, beleza. Vamos embora. Vamos entrar aqui para mostrar para vocês. Bom, pessoal, então, a gente estava ali, conta bem a história aí da construção, enfim. Então, eles exploram bem a fauna, né? A fauna, no caso, carioca aí do Parque Nacional da Tijuca. Então, agora, muito provavelmente, a gente deve pegar um bondinho, também um transporte, para poder ir lá para o Cristo. Ah, foto oficial. Aí você acaba tirando a foto oficial. Caramba, pessoal, a gente estava ali. Vocês podem ver o vídeo anterior. A gente foi tudo aquilo ali para comprar o ingresso, para tirar a foto. Enfim, passando no mesmo lugar, para pegar a van para ir lá para o Cristo, mano. Olha isso, cara. A gente estava ali. Enfim, então, você pega duas vans. A primeira que a gente mostrou para vocês, que a gente paga. Aí você compra o ingresso agora e pega a outra para, literalmente, subir lá no... Bota na bolsa aqui, ninguém vai ver. O Cristo Redentor. Sei lá. Bem estranho isso daí, mas vamos embora, que está bacana demais. Não, que eu baixei. Não, que eu baixei. Agora que eu me dá uma baixada, hein? Ah, que dor. Você tinha gostado. Agora que eu olhei, assim, não assistia a porta, não. Entramos aqui, ó. Bora. Ó, beletão. Bom, rapaziada, acabamos de pegar a van oficial, que faz parte do ingresso. Então, adentramos aqui no parque. Agora é subir escada, subir escada, ó. Já começa a ter a visão aqui. Subir escada até o homem lá, cara. Então, agora nós vamos em busca de ver o homem, de ver aquela visão incrível aí do Cristo Redentor. Vamos embora. Ó, vou virar a câmera para vocês aqui. Aí, ó, você está aqui. Estou dessa forma aqui. Então, subimos tudo com a van oficial. Lembrando que teve uma van que a gente pagou paralelo para subir. Depois paga o ingresso e sobe com a van oficial. Que é o primeiro contato que a gente tem aí com as alturas. Primeiro contato que tem com o Rio de Janeiro. E agora, ó, subir, subir, subir. Ó, que ele está ali, ó. Ó, ele ali, ó. Ó, pessoal, tem que subir realmente mesmo. Bastante escada, a gente estava ali. Aí você sobe lances para depois ter toda a visão do Rio de Janeiro. E, ó, o homem está ali. Nosso protetor está ali. Vamos lá. Seguimos em frente aqui. Vamos subindo tudo. Tá, um dia maravilhoso. E continua subindo. Escadarias tem que subir mesmo, rapaziada. Rapaziada, ó, subiu o último lance. Chegando. Vou dar um giro 360 graus para vocês. Ó. Ele está aqui, ó. Então, esse, para quem não conhece. Então, ele fica bem centralizado. Você dá a visão 360 da cidade do Rio de Janeiro. Primeiro, primeiro eu vou fazer esse... Ó. Fazer essa virada com vocês. Ó o Maraca lá. O Maraca é nosso. O Maracanã. Eu vou filmar para vocês. Ó, a Ponte Rio-Niterói. Todo mundo tem que tirar a foto oficial. E aqui, realmente, é o que todo mundo quer estar. É o que todo mundo tira as suas fotos. Aí, ó. Ele de frente aqui, ó. Aí, ó. Nosso Cristo Redentor. Então, toda a visão. E fora ali tem um mirante. Está bem cheio. E fora ali tem um mirante. Então, você dá esse giro 360 graus. E depois a gente vai até lá. Mostrar para vocês cada visão. Que é um espetáculo aí da natureza. Aí, rapaziada. Olha ele aí. Continua lindo. Ah, rapaz. Só que Deus possa sempre nos abençoar. Está aí Cristo Redentor. Ó. Obrigado, senhor. Vamos embora. Ó, pessoal. Vou mostrar para vocês, então, as principais vistas aqui do Cristo Redentor. Maraca está ali, ó. Vamos ver se a gente dá um zoom. Maraca está aqui. Vamos ver se amanhã a gente vai estar lá. Maracanã. 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 Ponte Rio Niterói. Que liga a outra cidade. Cidade do Rio de Janeiro. Cidade do... Aqui não é tão bonito. Bonito lá. É mais para lá. Vou filmar lá para vocês verem as praias, rapaziada. Ó. Só para vocês aí. Jockey Club, a Lagoa Rodrigo de Freitas, as praias do Leblon, Ipanema, Arpoador. Olha, Copacabana. Vou seguir ali para vocês, porque ali é o ponto máximo ali, ó. Quer ver, ó? Olha isso daqui, rapaziada. Olha isso daqui. Ah, moleque. Bom, pessoal, vou mostrar agora a visão desse lado aqui, que é o extremo dele aqui. É... Aqui praticamente é a visão mais bonita que tem. Praticamente toda a parte turística do Rio de Janeiro aparece nesse take aqui. Então tudo aqui é o ponto máximo, né? Vamos ir aqui. E, ó. E aqui tudo. Tá ele aí, ó. Pega bem. Vou tirar uma foto por aqui, ó. Coisa linda. Tá bem cheio, bem calor mesmo. Mas isso aqui é um ponto turístico do Rio de Janeiro, então não tem jeito. É assim. O dia tá maravilhoso. Deve estar, sei lá, uns 28 graus. Enfim, olha, não vou cansar de ficar mostrando isso aqui pra vocês. Bom, rapaziada. Aqui a gente vai se despedindo dessa maravilha, desse local incrível. Embora eu seja nascido e criado aqui no Rio de Janeiro, mas sou radicado em São Paulo. A gente não se cansa de estar na cidade, de ver as belezas naturais que são ímpares, né? São uma das belezas mais bonitas do mundo. E, através do meu canal do YouTube, a gente tenta mostrar algumas coisas pra vocês que não conhecem ou que não têm a possibilidade de estar aqui vivendo isso que a gente tá vivendo nesse momento. Beleza, rapaziada? Então, tentei mostrar pra vocês os preços, como é que chega, como é que faz, enfim, tudo que você precisa pra estar aqui apreciando o Cristo Redentor. Beleza, rapaziada? Então, tá aí gerado mais um conteúdo que a gente faz quase que diariamente pra vocês. Se você gosta do nosso conteúdo, se inscreva no canal, deixa o like. Vá no meu Instagram, que é ribastv, que lá a gente rola os stories sempre momentâneos. Valeu? É ribastv, mostra o que você quer ver. E hoje, mostrei pra vocês o Cristo Redentor, uma das sétimas maravilhas do mundo. Obrigado, valeu, fui.